Música Estamos aqui na casa do Jake Leston. Último show, chequei quem está te dando. Yes! Que abraço! Cacatua, cacatua! Já comecei os teus trabalhos, tá? Obrigado. O jeito está aí. O jeito está queimadão, né? Olha lá. Música Dauda, rapaz e ara estamos chegando aqui, Praia Seca, Dry Beach, Rio de Janeiro, Casa do Plaston Trem. Onde vai rolar um churrasco quente antes de hoje, né? O show de arraial do cabo, a gente vai fazer uma contra-preendidação aqui, a gente está bebendo sem a minha presença. Daudinho agulhou todo mundo para sair de casa, para ninguém se atrasar. Quem atrasou? O produtor. Saúde, bota o seu copinho na frente aqui. Brinda aqui para o papai. Saúde. O produtor atrasou. Esse é o copo do fotógrafo? Vende o corpo, vende a alma, vende tudo. Esse espírito para atacar fogo? Olha só isso aqui. Música 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 Sou técnico dessa dupla aqui, Espetacular. Dúblos espetaculares. Olha que beleza. O ensinamento que eu dou para ele. Um ensinamento. Seus olhos rasos d'água, revelam sua dor. Música Perde o espaço no céu. Luta para não se entregar e viver. Vende o corpo, vende a alma, vende tudo. Vende, 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 vende. Trabalha pela sombra escondido que o luto é garantido e não se importa mais com a vida de ninguém. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. no céu lutar pra não se entregar e viver tem pra quem vem sei, tem pra quem tem sei, tem pra quem vem sei, tem pra quem tem sei a gente tem pra quem tem